O Aprender 3, então, voltando, como eu falei, que passou a ser utilizado em 2020, barra 1, ele foi um ambiente bastante utilizado ao longo do semestre, ele foi, ao longo do semestre, ele foi sofrendo adaptações e melhorias, né, então, vocês devem ter visto, frequentemente, a gente mandava uma comunicação, olha, foi instalado o plugin do Turn Team, foi instalado o plugin lá para, de, foram instalados novos templates, enfim, foram instaladas várias ferramentas que, ao longo do semestre, se viram, se viu importantes para a oferta dos nossos cursos. Esse ambiente, o Aprender 3, ele hoje conta com aproximadamente 57 mil usuários, então, é um ambiente bastante robusto. Temos, aproximadamente, 6 mil áreas de disciplina, salas virtuais, isso só primeiro semestre de 2020. Por dia, nós temos entre 18 e 20 mil acessos únicos, ou seja, entre 18 e 20 mil pessoas diferentes acessam o nosso ambiente diariamente. É claro que no período de aula, né, agora a gente tem um fluxo menor de usuários. Picos de uso, 10, 14 e 16 horas. É importante trazer esses picos de uso para que, para que, se eu quiser fazer um backup, se eu quiser fazer uma restauração, se eu quiser fazer uma importação, carregar um arquivo, nesses horários, a tendência é que o ambiente fique um pouquinho mais lento. A disponibilidade do ambiente foi de 99%. Então, a gente viu que, mesmo num período em que os sistemas da universidade saíram do ar, que a gente teve falta de energia elétrica, o ambiente permaneceu no ar, principalmente porque ele está fora de uma infraestrutura, ou da infraestrutura da nossa universidade. E ele foi projetado para ter um espaço de armazenamento de 1.5 terabytes. É um espaço bastante robusto e que foi dimensionado considerando o uso nos nossos ambientes anteriores. Então, todo o uso que se fazia lá no Aprender 1, nos cursos de graduação à distância do Programa Universidade Aberta do Brasil, quando nós criamos o Aprender 3, nós fizemos uma média de espaço de armazenamento de cada disciplina. Então, a partir dessa média, nós fizemos a estimativa do espaço que seria necessário para esse novo ambiente, que seria ofertado para a universidade. Em média, ou a média de espaço de uma disciplina é de 300 megabytes. Então, baseados nisso, nós fizemos essa estimativa de 1.5 terabytes. que deu conta da nossa universidade ao longo desse primeiro semestre. É importante trazer essa estimativa, voltei agora, porque esses 300 megabytes, eles foram estimados com base naqueles dados, mas atentando também para as características da nossa comunidade. Então, é importante que os professores, que as equipes, quando forem disponibilizar materiais, sempre tenham como foco o aluno. E um aluno que tem algumas, que tem um percentual significativo da nossa universidade, que tem dificuldade de acesso. Um link de acesso que não é o melhor, que usa dispositivos que não são os de melhor qualidade, e isso tudo está visível, está explicitado no nosso relatório social. Então, a gente sempre tenta trazer essa observação para que, no momento de disponibilizar material, os professores tenham essa clareza. Disponibilizar no Moodle não significa, ou no aprender, desculpa, não significa que o aluno vai ter o acesso àquele material. Por muitas vezes, limitação do próprio estudante, da infraestrutura de tecnologia que o estudante tem. Então, o tamanho de uma imagem, o tamanho de um vídeo, o espaço onde eu vou disponibilizar isso, tem um impacto direto no acesso desses estudantes aos materiais que são disponibilizados.